Oi de casa, estamos começando mais um Será Caboclo, e como sempre faço, peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa cultura. Muito obrigado por essa imensa audiência, pelos e-mails que eu recebi, pelo WhatsApp, telefone, telefonemos, parabenizando pelo domingo passado, a festa que nós fizemos, abrindo o mês de junho, os festejos juninos do nosso Arraiá Caboclo. Eu recebi aqui, como sempre faço, há mais de 15 anos, 18 anos, no primeiro domingo do mês de junho, vem aqui a quadrilha da Festinha, que muito nos orgulha, essa quadrilha maravilhosa. Recebi também Matheus Cavalcante e a família do Valdones, pai Eurides, um abraço, foi um sucesso, Valdones e Luciano Moreno. Então, muito obrigado pelo carinho de todos, e a festa continua melhor cada vez mais, e aquela alegria pulsante que é o nosso Será Caboclo, simples, nós somos simples, a festa aqui é simples, mas é carregada de coisas boas, de positividade, de... Olha, é uma preocupação que eu tenho, vocês sabem com isso, sabem disso há muito tempo, é com uma qualidade. Então, tem um garoto que vai tocar daqui a pouco, o Juan Moraes, que vocês vão ficar assim, ó, com o queixo caído, toca bem, é, sabe, fala bem, é engraçado, 12 anos de idade, mas eu começo o programa com outro que já foi criança aqui no programa, que é o Matheus Ribeiro, cantando para nós, aqui no nosso Arraiá Caboclo, para você. Vou morrer de saudade baiana, não tem jeito não, bate forte no peito, o meu pobre coração, vou morrer de saudade baiana, de saudade, ai que dou, se eu não lhe ver brevemente, volto pro meu salvador, se eu não lhe ver brevemente, baiana, volto pro meu salvador, quando o Zé puxa a sanfona, eu me sinto emocionado, parece que estou me vendo lá na rampa do mercado, ou na avenida dos mares, bem de frente à estação, dando amor à baianinha, em troca do seu coração, em troca do seu coração. Vou morrer de saudade baiana, não tem jeito não, bate forte no peito, o meu pobre coração. vou morrer de saudade baiana, vou morrer de saudade baiana, de saudade, ai que dou, se eu não lhe ver brevemente, volto pro meu salvador, se eu não lhe ver brevemente, baiana, volto pro meu salvador, quando o Zé puxa a sanfona, eu me sinto emocionado, parece que estou me vendo lá na rampa do mercado, ou na avenida dos mares, bem de frente à estação, dando amor à baianinha, em troca do seu coração. Dando amor à baianinha, em troca do seu coração. Na emenda, amarra a corda direito, na emenda, pra corda não rebentar, na emenda, mas dê um nó de respeito, quero o povo satisfeito, brincando de emendar, na emenda. Tem moça que quebra a jura, na emenda, depois não pode emendar, na emenda. A princesa criou dó, vovô e mandou vovó, na hora de emendar. Na emenda, eu vou fazer um engenho, na emenda, de corda de caruá. Na emenda, é um trabalho bonito, mulher coxando os cambitos, fazendo a corda coxar. Na emenda, os velhos estavam brincando, na emenda, depois deram pra brigar. Na emenda, a tristeza criou dó, vovô e mandou vovó, na hora de emendar. Na emenda, eu vou fazer um engenho, na emenda, de corda de caruá. Na emenda, é um trabalho bonito, mulher coxando os cambitos, fazendo as corda coxar. Na emenda, os velhos estavam brincando, na emenda, depois deram pra brigar. Na emenda, a tristeza criou dó, vovô e mandou vovó, na hora de emendar. Grande Mateus, obrigado pela presença. Sando, obrigado. Marcos, obrigado, viu, no Triângulo aí. Um abraço, meu querido. Ô, Dils, obrigado, que agradeço. Pelo carinho de sempre, pelo convite, né? A Adília sempre me liga, eu estou aqui pronto a lhe atender, viu, meu irmão? É um prazer sempre estar no seu programa. Fico muito feliz, a repercussão é enorme. Eu recebo telefonemas de Rondônia, da Paraíba, Pernambuco. Já fiz muita amizade a partir desse programa. Inclusive, o trio que eu toco, que é o Júnior e a Alberto, eu conheci a partir desse programa. Me assistiram lá no começo, eu criança ainda, que nem você diz. E terminou o programa, eles me ligaram. No outro sábado já fizemos eventos e estamos aqui até hoje. E esse São João vai ser muito próspero para a gente. Por isso que eu digo, aqui no Será Caboclo, o programa, como você sabe, existe há 40 anos. Eu estou à frente do programa presente que eu recebi. Faço no próximo mês, dia 19, 24 anos na condução do programa. Então, imagina você, Matheus, há 24 anos atrás, não vou trazer redundante, há 24 anos, né? E o Fábio Duarte, tantos outros, o Nonato Lima, tanta gente aqui que passa por esse programa, que já passou também, o Valdonso começou aqui quando era apresentado pelo poeta Caneiro Portela. Um abraço, Caneiro. Então, a gente fica muito feliz, é sempre renovado, a gente pensa que não. Eu nunca imaginei passar 24 anos na televisão fazendo um programa, e, no começo, o programa era ao vivo, era ao vivo, de 9 às 11, eram duas horas. Aí teve aquele apagão, aí o programa teve que ser reduzido, porque era questão de economia, então ficou só uma hora, que até hoje é. Então, é isso que eu falo, é aquela coisa gostosa, você se motiva, às vezes você está assim, cara, não estou legal, mas quando você vê as atrações, chega aqui, com essa equipe maravilhosa de câmeras, direção e tudo, aí você se motiva. É por isso que eu, todo dia, eu faço, toda semana eu faço esse programa, com muita alegria, trazendo coisas boas para você, com mais um pouquinho de Mateus, para você. Eu hoje estou puxando fogo, 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 Pra ter animação na festa, São João só presta, puxando fogo, Eu hoje estou puxando fogo, 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 Pra ter animação na festa, São João só presta, puxando fogo, Eu quero ver o tocador E o dançador puxando fogo, Pra ter animação na festa, São João só presta, Puxando fogo, Puxando fogo, Pra ter animação na festa, São João só presta, Puxando fogo, É hora de soltar balão, Turma que então, pra puxar fogo, Pra ter animação na festa, São João só presta, Puxando fogo, Pra ter animação na festa, São João só presta, Puxando fogo, É hora de soltar balão Tomar quentão, puxando fogo Pra ter animação na peça São João, só presta Puxando fogo Pra ter animação na peça São João, só presta Puxando fogo É hora de soltar balão Tomar quentão, puxando fogo Pra ter animação na peça São João, só presta Puxando fogo Eu hoje estou puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na peça São João, só presta Puxando fogo Pra ter animação na peça São João, só presta Puxando fogo Esse é Matheus Ribeiro, olha, faz o seguinte, anota o telefone do menino, né? Nós estamos começando no mês de junho ainda Tem o mês de junho e o mês de julho Aí é de manhã, de tarde e de noite, sempre com fraternização, fecha de empresa Anota o nome desse carro Ele vai dar aqui o endereço, reforçando inclusive as redes sociais É isso aí, meu irmão Meu Instagram é o Matheus Ribeiro Oficial, quem quiser me seguir lá vai saber da minha agenda Estou todas as quartas no Banks Nos sábados e nos domingos eu intercalo com o Chamego e Aconchego O Aconchego fica ali de frente ao passeio público E o Chamego fica aqui na Aldeota É só me seguir lá no Instagram, Matheus Ribeiro Oficial Você vai ficar pai da minha agenda, de onde eu estou tocando Então, por isso que eu falei, anota o telefone do menino que ele vai cantar mais pra nós Matheus Ribeiro Eu quero me trepar no pé de coco Quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é o coco Pra saber se o coco é o coco Depois eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é o coco Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Essa confraternização, essa amizade, esse carinho Que os músicos têm entre si E ele vai acompanhar o nosso amigo A nossa atração, que você sabe Vai tocar com a gente aqui Que é nosso amigo Assu Preto Assim como o Sandro Os abombeiros do sorriso Então, um pouco ele vai falar Sobre a quadrinha que vai viajar pra Recife Então, faça o intervalo em seguida Não, não, não Intervalo não Vou chamar o garoto agora Que é isso Uma grande atração no nosso programa O Juan Moraes Doze anos de idade Toca demais Escuta só E é desenrolado O Juan Moraes Doze anos de idade O Juan Moraes Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 essa mania, viadinho, olha aí. Olha, é o seguinte, eu vou querer que você acompanhe um cara, está começando agora, é novo ainda, tem futuro, assim como você. Então, ele vai cantar para a gente e vai para o intervalo, e aí ele continua a apresentação dele. Então, vamos para o intervalo, mas com música. Juan Moraes, com um convidado muito especial, que Juan vai dar uma chance aqui. Vem para cá, São Preto, cantar aqui com Juan. Volto já. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fôlego tá tocando, tá gemendo, vou dançando, vou dizendo meu sofrer pra lá só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando e nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igualado o sangue e o som e nossa bupé de maçuga do que essa que nos dão. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fóli tá tocando, tá gemendo, vou dançando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, e o nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igualado sangue-sungue, nossa bupe de maçuga do que essa que nos dão. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Oh, 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 oh. Estamos de volta com o nosso Senacabouco. Um abraço muito especial. Alô, Sergipe, Zé Banquista, sempre que assiste o programa, logo em seguida ele liga pra gente lá de Sergipe. Obrigado pelo carinho, meu querido. Também, como sempre, ligado no programa, lá em Presidente Prudente de São Paulo, meu amigo Borrachão do Acordeon e o Trio Pantanal. Muito obrigado, meu querido. Olha, a gente vai receber agora. Ele veio do intervalo, cantando com esse menino, que é um espetáculo. E a gente fica muito feliz de oportunizar isso. Esse menino tem um grande futuro. Turpin, que é um grande professor, afinador de sanfona, conhece tudo de sanfona. Estava dando aí umas orientações a ele, como eu falei anteriormente. Mas isso é muito bom. É a renovação da música nordestina, da sanfona, desses músicos. E garoto tem 12 anos, fez agora esse mês, começo do mês. A gente fica muito feliz com isso. Mas, como eu falei, continuando, cantou com o menino, agora ele canta com mais dois meninos. Aqui é o Matheus e o Sandro, que o Sandro vai agora viajar para Recife, para uma quadrilha, vai falar sobre isso aqui há pouco. Receba com carinho, continuando a nossa festa. Assum Preto, meu querido. Toque para nós. Quebrei no dente um taco da literatura, tô na história, tô e sei que sou motivo pra falar. Entrei de cara, cara, tô caindo fora, tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar. Semente negra, eu sou gás poderosa, água de vesprosa na cacimba de velar. Meu canto tem um chaco, chaco de uma cuia, tem, tem as manhas que o mestre louro plantou. Pra colher eu canto assim que nem vem, vem, e soar como um acorde de sanfona, festejar que nem passade no charém, e namorar com as batidas das abumba. Bato, tum, 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 bato, bato, meu coração, por um porro que nem um de passagem funda. Tum, 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 bato, bato, meu coração, da lisa, a bumba, já que estupando em reais. Tum, 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 bato, bato, meu coração, se essa morena não me quer, não quero mais. Quebrei no dente o taco da literatura, tô na história, tô e sei que sou motivo pra falar. Entrei de cara, cara, tô caindo fora, tá no tempo, já é a hora do poder me desfrutar. Semente negra, eu sou gás poderosa, água de vesprosa na cacimba de velar. Meu canto tem um chaco, chaco de uma cuia, tem, tem as manhas que o mestre louro plantou. Pra colher eu canto assim que nem vem, vem, E soar como uma corda de sabona, Pensejar que nem passarinho no xerém, E namorar com as batidas das a bumba. Tum, 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 bato, bato, meu coração, Por um porro que nem um de passagem funda. Tum, 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 bato, bato, meu coração, Da lisa, a bumba, já que sou no pandeiro reais. Tum, 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 bato, bato, meu coração, Se essa morena não me quer, não quero mais. Tum, 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 tum. Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Vamos a botiquinha, coisa cívica é melhor, Tumar umas e outra e cair dentro do fogo. Tô tirando a ressaca no meu colo e tá seguro, Cê conta com um beijinho nos cantinhos atrás do muro. Tem boi na linha, tem, 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 Nem que chuva, canivete, eu sou teu meu bem. Tem boi na linha, tem, 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 Nem que chuva, canivete, eu sou teu meu bem. Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Eita, São João de ouro esse ano! Graças a Deus vai chover na minha horta, E na horta todo mundo! Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Vamos a botiquinha, coisa cívica é melhor, Toma umas e outra e cai dentro do fogo. Vou tirar uma ressaca no teu colo e se asseguro, Cê conta com os beijinhos no cantinho atrás do muro. Tem boi na linha, tem, 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 Nem que chuva, canivete, eu sou teu meu bem. Tem boi na linha, tem, 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 Nem que chuva, canivete, eu sou teu meu bem. Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, Tem uma fogueirinha no meu coração. Meu amigo Assum Preto, diga aí, que prazer você aqui sempre, Nesse mês junino, a gente faz essa edição muito especial, Com carinho, feito nesse Arraiá Caboclo aqui, Que a gente tem um prazer muito grande de receber você. Diga aí, minha cajada. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, Eu agradeço a sua produtora, Adília, Que é uma pessoa maravilhosa. E assim, você também, sempre que me convida, Sempre que eu tenho uma brechinha, Didi, vou lá no Ceará Caboclo, Abraçar o Dils Pinheiro, Abraçar todos vocês que fazem essa TV maravilhosa. E assim, reforçar, Não deixar que a nossa cultura fique esquecida. Porque, como as pessoas sabem, Eu vivo, estou com Brasa do Forró, Uma banda, tem um nome grande aí no Brasil, Mas eu gosto do Forró Pé de Serra. Não posso esquecer uma sanfona dessa, Tocada pelo Matheus, Osagumba tocado pelo Sandro. E o Triângulo, esse aqui é o seu. Lembra que eu falei que ia trazer pra você? Esse aqui é o seu. Trouxe um presente pra você. Olha aí, que bom. Engraçado, gente, é difícil acontecer. Não acabar quebrar um triângulo numa festa, Tocando, não é tão fácil, não é? Mas já aconteceu aqui no Ceará Caboclo, Dois músicos tocando triângulo, Quebraram o triângulo tocando. Sabe quem foi? Um foi o Zú, E o outro foi a Valdo Maneiro. Tocando triângulo, que é difícil. E agora receber um presente como esse, Eu vou aprender, Vou ensaiar até aprender a tocar direito. A sonhar agenda lá com a viagem, Muitas viagens. Graças a Deus a agenda está muito boa, A gente está viajando muito. Essa semana, A gente passou em casa, Chegou segunda-feira à tarde, E viajou na quarta-feira, não é? Então, assim, Como eu falei, A sua produtora já tinha falado comigo, Desde o finalzinho de maio. Assum, veja aí, Se tem uma brechinha, Pra vir aqui gravar o programa com a gente. Tá bom, vou ver. Assim que... Aí eu falei com o Ivanil, Que é lá da Filho de Dí, Que coisa é a agenda. Ele liberou. Grande organizador, não é? Ivanil, um abraço, meu querido. Vou querer dar um abraço no Didi. Um dia rastre pra cá, rapaz. Vou fazer de tudo pra rastre-lo um dia pra cá. Vou fazer isso, gente boa demais. Ele gosta de tocar esse forró a pé de céus. Didi, um abraço, meu querido. Então, pra você, Didi. Tu vai conhecer, A gente está cansado de ouvir, Mas é sempre bom, né? Ação preta. Toda festa de embala, Eu quero ver forró, Eu vou dançar forró, Eu vou me balançar, Dançar agarradinho, Rostinho com rostinho, Sentir o seu carinho, Quero ver mulher fungai, Toda festa de embala, Eu quero, quero ver forró, Eu vou dançar forró, Eu vou me balançar, Dançar agarradinho, Rostinho com rostinho, Sentir o seu carinho, Quero ver mulher fungai, Quando canto forró, Todo mundo quer dançar, O povo se sacoda, O mundo a saculejar, Forró é da pesada, Ninguém quer ficar parado, Pode botar na bala, Não sei o que esse é forró pesado. Forró pesado, Forró pesado, A moçada se acende, Ninguém quer ficar parado, Forró pesado, Forró pesado, A moçada se acende, Ninguém quer ficar parado, Em toda festa de embala, Eu quero ver forró, Eu vou dançar forró, Eu vou me balançar, Dançar agarradinho, Rostinho com rostinho, Sentir o seu carinho, Quero ver mulher fungai, Em toda festa de embalo, Quero ver forró, Eu vou dançar forró, Eu vou me balançar, Dançar agarradinho, Rostinho com rostinho, Sentir o seu carinho, Quero ver mulher fungai, Quando canto forró, Todo mundo quer dançar, Se sacoda, O mundo a saculejar, Forró é da pesada, Ninguém quer ficar parado, Pode botar na bala, Não sei o que esse é forró pesado, Forró pesado, Forró pesado, A moçada se acende, Ninguém quer ficar parado, Forró pesado, Forró pesado, A moçada se acende, Ninguém quer ficar parado, Esse é que é forró, É o que é, E a moçada se acende, Ninguém quer ficar parado, Zé Matuto Zé Matuto E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Roda pomba, roda bola, joga em bola Rabichola e deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola Nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola Nas cadeiras da mulher Zé Matuto, matutô, matutô E escreveu pra Clodoviu Ele logo respondeu E atacou de serra atrás do Brasil Uma tanga, mini tanga Tão pequena, pequitinha, miudinha Não precisa amarrar Roda pomba, roda bola, joga em bola Rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Roda pomba, roda bola, joga em bola Rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Roda pomba, roda bola, joga em bola Rabichola e deixa a tanga voar É bom demais O tempero gostoso desse forró Essa voz maravilhosa Voz de forrozeiro mesmo Me lembro de Lundum Bom demais Vem diga as redes sociais, meu querido As redes sociais, a minha é Assumpreto.oficial Assumpreto com dois S e o M M de Maria Assumpreto.oficial Vai lá, me adiciona no Instagram para a gente Bater papo, falar sobre música E saber como anda a história do Assumpreto Do Brasa do Forró E desse forró maravilhoso que é o nosso A fogueira está queimando em homenagem a São João O melhor mês do ano é o mês de junho Eu já emendo com junho Gostei dos dois Aqui no Nordeste, Fortaleza É assim Começou a fazer só mês de junho Hoje não, junho E julho A prova é tanto que o movimento De quadrilha junina Que é um movimento muito forte Todo o Nordeste, claro E no Ceará também Nós vamos ter um representante Mais um representante No Festival da Globo Que é um festival nacional De quadrilha junina E o Sandro vai participar Vai viajar, não é Sandro? Quadrilha? É isso aí, Diasso Hoje a gente está representando o Ceará Lá em Recife No Festival da Rede Globo Nordeste Onde cada estado tem uma representante E daqui do Ceará a gente foi escolhida E mais uma vez Qual é a quadrilha? Junina Babassu Eita, você já é campeã É muito conhecida, não é? E a gente já tem dois títulos De lá A gente tem um terceiro Um segundo e um terceiro E agora a gente vai pela sexta vez Para tentar mais um título Beleza, tomo sorte Todos nós aqui do Ceará Caboclo Todos os cearense Que cearense é vibrador Teve um cearense no meio Em qualquer canto do mundo Ele está tossendo, está vibrando E onde você estiver no mundo Ouviu isso? E ninguém pode olhar que é nós É verdade E vai estar lavando também Com a gente Para torcer para a gente lá Fica na arquibancada lá tossendo É muito bom A gente vai mandar aqui Com certeza vai ser transmitido, não é? Com certeza E a gente vai mandar aqui Uma vibração mesmo para vocês Vamos encerrar o programa? Matheus Ribeiro Obrigado, meu querido Por estar acompanhando aqui Nosso amigo Esse lance gostoso Não pode Às vezes falta Eu estou sem sanfoneiro Não, mas ele vem Toca contigo Essa arrumação Essa união que existe Entre os forrozeiros É muito bonito E saudável E eu fico muito feliz Porque cada vez Está se renovando mais A nossa sanfona Até o exemplo Desse menino que tocou No primeiro bloco Doze anos de idade Tocando desse jeito Me lembra Me lembra o Fábio Duarte Aqui com dez anos de idade Danilson também Tanta gente boa O Eric Que ganhou o festival Foi em 98 Logo que eu cheguei aqui Em 99 A gente fez um festival Primeiro festival Sanfoneiro Primeiro festival Ceará Caboclo De nove sanfoneiros E tinha um sanfoneiro De dez anos de idade E está aí hoje Todo mundo com sucesso Total Obrigado gente Uma boa semana a todos Vamos encerrar Com mais música Fica com Deus Ceará Caboclo Você sabe O altar da cultura popular E Tom Farró Só dou meu amor Se tu me der o teu Se tu me der o teu Se tu me der o teu Não vale a pena Se tu não me der Se tu não me der Se tu não me der A vida é boa A vida é boa Mas só tem valor Quando tem amor Quando dois se querem A vida é boa Mas só tem valor Quando tem amor Quando dois se querem Que vale a gente amar Sem ser amado Que vale beijar Sem ser beijado Que vale um amor Desesperado Que vale relembrar O que morreu Que vale um adeus Ou despedida Só dou meu amor Se tu me der o teu Se tu me der o teu Se tu me der o teu Só dou meu amor Se tu me der o teu Se tu me der o teu Se tu me der o teu Não vale a pena Se tu não me der Se tu não me der Se tu não me der A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando dois se querem A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando dois se querem Que vale a gente amar sem ser amado Que vale beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus ou despedida Só dou, meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu Só dou, meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu Não vale a pena se tu não me der Se tu não me der Se tu não me der A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando dois se querem A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando dois se querem Que vale a gente amar sem ser amado Que vale se beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus ou despedida Só dou, meu amor, se tu me der o teu 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 A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta o pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente, rasta o pé nesse salão Dança-zaquim com zapé Luiz com iaiá Dança-janjão com raqué E eu com sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente, rasta o pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta o pé nesse salão Dança-zaquim com zapé Luiz com iaiá Dança-janjão com raqué E eu com sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente, rasta o pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente, rasta o pé nesse salão Dança-zaquim com zapé Luiz com iaiá Janjão com raqué E eu com sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Eu quero ver, quero ver pai a voar Eu quero ver... Legenda Adriana Zanotto